Uma história de saúde Acendam as luzes dos celulares Vamos lá Liguem os flash Chegou a hora de sentir a energia dessa festa Gritem alto Ainda não estou ouvindo a energia de vocês Gritem mais alto Ah, salto de Pirapora Agora sim Essa noite vai ficar da nossa Para a maior edição da história Da festa do pião de salto de Pirapora E agora, com vocês Vamos lá Oi Nós está aqui na frente aqui Não tem nada Uuuuh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Põe mais uma noite aí Hoje eu vejo